Oi gente, tudo bem? Meu nome é Leonor, eu sou aluna do Colégio Centro de Araceto de Belo Horizonte, do sétimo ano. Eu sou o Luiz, também do sétimo ano, e hoje eu vim falar sobre a Ocean Week, que é um projeto que nós estamos fazendo, que a gente fez leitura de um poema, arte sobre ele, e também estudamos animais marinhos. Nós, a gente gosta muito do mar, né, porque ele faz parte do nosso planeta, a gente se importa muito, e sem ele, a gente não tem o nosso planeta como a gente gosta. Então, a gente se importa muito com a vida do mar. Ocean Week é um projeto lá de São Paulo, mas Minas também está muito atento em cuidar dos oceanos, já que é uma responsabilidade de todos, porque a Terra é o nosso lar, o oceano é o maior cômodo dela. E se a gente quiser continuar vivendo nela, a gente precisa cuidar de tudo, inclusive incluindo dos oceanos, dos animais marinhos, de toda a minha esfera. Muito obrigada!